A Rede Globo agora acusa o MBL de evasão de divisas, de querer levar dinheiro escondido para fora do país para não pagar tributação ou para não declarar a origem desse recurso. Essa é uma acusação gravíssima contra o Movimento Brasil Livre, sobre a qual nós vamos falar, vamos rebater, vamos refutar logo depois, claro, daqueles reclames do Plim Plim no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações e lembrar que no nosso Discord está aberto para sugestões de projetos de lei, você tem uma boa ideia, sua boa ideia pode se transformar em lei manda no nosso Discord, já peguei várias sugestões de várias pessoas muito qualificadas que têm enviado suas propostas o Panelli, que é nosso advogado, está lá para responder, quer notícias em primeira mão, baixar vídeos, inclusive cobertura sobre a guerra na Ucrânia nosso Telegram também está à disposição, vez ou outra também, bate papo com o pessoal que está lá no Telegram, então entra aí no nosso Telegram Muito bem, vamos falar sobre essa acusação da Globo de evasão de divisas, como vocês sabem, o MBL fez uma viagem à Ucrânia para auxiliar aqueles que estão na guerra, os refugiados e etc, arrecadou dinheiro, arrecadou dinheiro e enviou esse dinheiro para ajudar refugiados ucranianos e ajudar soldados ucranianos na sua batalha, na sua guerra O que a Globo quer dizer agora? Ela quer dizer que o MBL mandou 40 mil reais para fora como evasão de divisas evasão de divisas é quando eu quero tirar dinheiro escondido do meu país e mandar para fora como se eu tivesse uma offshore escondida, não declarada e que eu quisesse mandar para algum paraíso fiscal esse dinheiro para manter o meu dinheiro lá, para resguardar meu patrimônio lá Agora para e pensa comigo, quem diabos faria uma evasão de divisas de 40 mil reais 40 mil reais não dá nem 10 mil dólares, 40 mil reais para a Ucrânia anunciaria essa evasão de divisas para todo mundo e postaria o extrato, a prestação de contas, onde cada centavo dessa evasão de divisas foi gasto. Não faz o menor sentido, isso é uma bizarrice, isso é uma perseguição bizarra da Rede Globo em cima do MBL, evasão de divisas, nós colocamos um extrato, nós postamos a prestação de contas nós declaramos tudo, absolutamente tudo, a Receita sabe de tudo, a Justiça sabe de tudo, o Ministério Público sabe de tudo você que está me assistindo, se viu a nossa prestação de contas que é pública, sabe de tudo não se trata mais do caso da bobagem que o Arthur falou nos seus áudios agora o que a Rede Globo está promovendo é uma campanha de destruição do movimento Brasil livre como se a gente fosse criminoso, como se a gente tivesse um esquema de corrupção internacional em que a gente transferisse dinheiro para a Ucrânia, escondesse dinheiro na Ucrânia pelo amor de Deus, isso é bizarro, isso é escroto, isso não é jornalismo não, isso é militância política porca do nível mais baixo possível, evasão de divisas, sério, declarado, com prestação de contas para todo mundo ver, de 40 mil reais para a Ucrânia, assim, é um nível de absurdo tão grande, tão grande e a Globo sequer tem moral para falar sobre qualquer coisa envolvendo tributos ou envolvendo evasão de divisas vamos lembrar, a Rede Globo foi pega no Panama Papers, tem offshore com dinheiro da Rede Globo e agora vocês querem falar que a gente faz evasão de divisas? peraí, vocês não publicaram prestação de contas, né, das offshores que vocês têm vocês não publicaram extratos das offshores que vocês têm, vocês não publicaram nada sobre o dinheiro que vocês têm lá fora mas do que isso, vocês não prestaram contas também sobre os tributos que vocês devem aqui mesmo no Brasil o quantos milhões a Rede Globo não deve de tributos, não discute na justiça tributos que deveria ter pago mas não pagou e querem falar agora que a gente fez uma evasão de divisas porque a gente mandou dinheiro para ajudar refugiado é assim, é o cúmulo da hipocrisia e a hipocrisia também da Globo, ao falar do Arthur, porque na Rede Globo eu cresci, cresci assistindo a Globo fazer piada de gay, de negro, de mulheres, de tudo, quem não lembra do, isso é uma bichona, quem não lembra Marcius Mellen, gente, Marcius Mellen, um dos direitos, um sujeito que tinha cargo de chefia na Rede Globo era um assediador e não teve câmera da Rede Globo esperando as declarações, né, para saber se ele ia ser expulso se ele ia ser afastado, não teve Globo colocando, cobrindo investigação do Ministério Público em cima do Marcius Mellen cobrindo operação policial em cima do Marcius Mellen, não teve Globo cobrindo julgamento do caso do Marcius Mellen não teve Globo entrevistando testemunhas vítimas do caso do Marcius Mellen, não teve nada teve uma grande operação abafa e vocês tinham um verdadeiro assediador a gente teve um sujeito, o Arthur, que falou bobagem no grupo vocês tem um assediador com um cargo de chefia e que vocês abafaram e protegeram e vocês querem ter moral para falar da gente? evasão de divisas de 40 mil reais para a Ucrânia com prestação de contas e transparência pelo amor de Deus, gente, isso é de um nível, é de uma bizarrice depois, a Globo não sabe, porque todos os espectros políticos criticam a Rede Globo é esse tipo de parcialidade, de distorção dos fatos, de matéria pré-fabricada que acaba com a credibilidade de vocês tem jornalista de qualidade na Rede Globo? Tem tem jornalista sério na Rede Globo? Tem tem profissional jornalístico na Rede Globo respeitado? Tem não tenho a menor dúvida, eu conheço alguns, sou amigo inclusive de alguns dos jornalistas de respeito da Rede Globo agora, esse tipo de jornalista que faz esse tipo de matéria falando em evasão de divisas de 40 mil reais para refugiado na Ucrânia desculpa, desculpa, não é jornalista é militante travestido de jornalista e esse tipo de gente precisa ser exposta, desmascarada, denunciada porque é de uma canalice tremenda essa tentativa de destruição da MBL mas não se preocupem, a gente já sobreviveu a cancelamentos piores anteriormente no passado não vai ser com esses que vocês vão nos derrubar como diria o filósofo pós-socrático Zagallo, vocês vão ter que nos engolir MBL 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 MBL